Olá, meu nome é Ted Gola, especialista de produtos aqui no Google. E neste vídeo eu vou falar sobre a excelência em criação para campanhas Pemex. As campanhas de Performance Max usam o que há de melhor na inteligência artificial para acelerar os resultados e as conexões com as pessoas em todo o ecossistema do Google. Porém, criar com o Performance Max requer um método estruturado para combinar a produção de peças como textos, imagens e vídeos com os insights de segmentos relevantes, de uma forma contínua e constante. Vamos começar com o seu repertório de insights. Primeiro você precisa entender o que está funcionando melhor. Quais são as melhores peças? Qual é a melhor combinação entre elas? E quais são os segmentos que mais engajam com essas peças? Você pode associar isso com os insights sobre os públicos mais valiosos para a marca. Quem já comprou, quem tem o maior Lifetime Value, quem segue a marca no YouTube. Esses são ótimos pontos de partida para montar o seu repertório. Com essas informações, você monta as personas com quem você vai conversar e você começa a estruturar melhor que outras formas você poderia entrar em contato com essas pessoas. Aí entram as hipóteses criativas. Porque em um ambiente dinâmico como esse de Performance Max, a gente não pode viver de achismos. Precisamos nos perguntar constantemente com quem estou falando. Como é que eu posso ser atraente como marca para essas pessoas? Resolver algum problema que elas têm ou oferecer alguma vantagem significativa? E mais importante é entender qual é a melhor forma de trabalhar essa comunicação para gerar mais resultados. Então, elabore hipóteses criativas para estruturar o seu processo criativo. As hipóteses criativas são variações substanciais de mensagens, linguagens e territórios que se desdobram na produção das suas peças. Alguns exemplos de variações. Pense nas mensagens. É muito mais focado em uma argumentação racional, funcional ou emocional, cômica, dramática. Aí a linguagem propriamente dita é com pessoas, um live action ou animação gráfica mais humanizada, pensando em diferentes formas de articular a sua marca, todos aqueles tons de voz que a sua marca pode ter. E por último, pensando nos territórios específicos, segmentos com determinadas afinidades ou interesses. Com isso tudo estruturado, a gente começa a nossa dinâmica de testes e aprendizado. Essa dinâmica precisa transcender a noção temporal de um simples teste, pois sempre haverá novas fronteiras criativas. Isso requer a colaboração e planejamento do time de mídia com o time de criação para trabalhar juntos com a máquina, fornecendo novas peças com base no que ela está dizendo que funciona melhor e descartando o que não está ajudando. Aproveitando essa oportunidade para refinar as hipóteses criativas e incrementar a produção de forma contínua e constante. Então, como premissas para o sucesso, vamos pensar na cobertura de peças. Para maximizar os resultados e insights que vão retroalimentar o processo criativo, certifique-se de produzir peças de diversos tipos, texto, imagem, vídeo, e com várias interações, variações de extensão, de cores, garantindo a cobertura de todos os formatos. Vertical, horizontal, quadrado e por aí vai. E aí, vamos pensar na qualidade das peças. Garanta que as peças estão pensadas para proporcionar a melhor experiência para quem for interagir com elas. Seja o mais específico possível com cada peça. Direcione o conteúdo e a experiência com um call to action sempre que possível. E como ponto de partida, é fundamental que as suas campanhas estejam cobrindo todas as peças recomendadas e assim você pode realmente explorar todo o potencial que a Pemex tem de levar essas peças a todo inventário do Google. Crie diferentes grupos de recursos para manter separados as peças que não podem ser combinadas. Por exemplo, imagens de descrições promovendo um produto e um desconto que não cabe a esse produto. Utilize os grupos de recursos para testar diferentes hipóteses criativas. Pensando nas hipóteses criativas, tem uma essencial que você precisa pensar. Como que a sua marca pode se comportar. A experiência de feeds versus a experiência padrão. Vamos ver os exemplos aqui. Em feeds, o conteúdo do anúncio precisa se parecer com o ambiente onde ele aparece. Aqui as pessoas ainda estão se decidindo o que elas vão consumir. Se vai ser um vídeo sobre curiosidades, sobre espaço, ou artigos sobre descobertas científicas, ou lá, o seu anúncio. Então aqui você precisa pensar da forma mais sofisticada e despretensiosa que você pode aparecer. Basicamente chique. Assim você faz o consumidor pensar e agir de forma intencional ali. Nossa, que marca legal. Quero. Já na experiência padrão, fora dos feeds, é onde as pessoas passam a maior parte do tempo online, apreciando informações que elas já escolheram consumir. Essa é a segunda chance que você tem de engajar o consumidor, quando ele está no meio ou terminando de ler uma notícia importante ou um vídeo interessante. E olha lá, você apresentando uma oportunidade super vantajosa. É assim que você ganha atenção. Agora vamos olhar para o ferramental para aterrissar os aprendizados e mantê-los em constante evolução. Monitore os insights de dados a partir das listas de conversores na campanha, como aquelas de listas de CRM, seguidores da marca do YouTube. E pense em estruturar as pessoas com base nessas listas, estruturando a sua estratégia de comunicação para se articular da melhor forma e organizar os seus argumentos-chave para cada um desses segmentos. E aí, finalmente, olhe para o relatório de recursos para garantir que você está conectando com o time de criação tudo o que já rodou e o que funcionou melhor. E aí eles podem orientar a produção de próximas peças com base nessa informação. Por hora é só. Isso e muito mais você confere nas aulas e pílulas do Google Experts. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Abertura